E agora uma boa notícia, uma criança com paralisia cerebral consegue um tratamento depois de uma reportagem feita aqui no Jornal do Meio Dia. A família também recebeu doações de alimentos e até a despensa da casa agora está cheia. Marcílio Velasco tem os detalhes. A mãe de três filhos veio do Maranhão para Goiânia em busca de tratamento para Joaquim. O menino de 10 anos sofre de paralisia cerebral, com crises convulsivas e epilepsia. Depois de várias tentativas de agendamento médico sem sucesso, ela decidiu procurar o Jornal do Meio Dia. Morando com os três filhos, Regiane vive apenas do benefício do INSS de Joaquim e paga 400 reais de aluguel. O pouco que tinha dentro de casa vinha de doações de vizinhos, mas mesmo assim as crianças de 10 meses, 7 e 10 anos passavam necessidades. Depois do apelo no Jornal do Meio Dia, agora o armário está cheio de alimentos. O estoque de leite já foi reforçado. E no fogão, agora não falta mais comida para as crianças. Foram várias doações dos telespectadores. Além dos alimentos, a família também ganhou fraldas e medicamentos. A tão sonhada consulta com o neurologista está marcada para a próxima semana. Depois, a expectativa é que Joaquim consiga fazer tratamento e fisioterapia em uma unidade de saúde. Marcaram rapidinho o neurônio para ele e agora é só esperar que vai dar tudo certo. Para a felicidade ser completa, a Regiane espera conseguir vaga em uma creche para a pequena Maria Tereza. Com o Jorge na escola, vai ficar mais fácil acompanhar o tratamento do filho mais velho. A mãe da criança agora só tem agradecimentos a fazer ao telespectador do Jornal do Meio Dia. Graças a Deus, ajudei de todos vocês. Estão me ajudando e cada vez mais, todo dia, ligam, perguntam. Tenham aquele cuidado de estar perguntando sobre o meu bebê. Me ajudam com leite, me ajudaram bastante, várias coisas. E também com quantia de dinheiro. Nossa do céu, graças a Deus, vocês são uma bênção para mim. Graças a solidariedade dos nossos telespectadores. É sempre assim, quando a gente abre espaço para um apelo como esse, comovente, ainda mais envolvendo uma criança. E tudo o que nós pedíamos aqui é para que essa pessoa pudesse ter mais qualidade de vida. Uma alimentação digna, um tratamento que conseguisse amenizar um pouco o sofrimento dessa família. Olha, está aí esse resultado, mais uma vez, tão positivo. É uma situação difícil, muito delicada, porque ele precisa de um acompanhamento sempre, permanente. Mas só da gente colocar um sorriso no rosto dessa mãe, já vale a pena. Por isso, a única coisa que eu posso fazer nesse momento, gente, é pedir a Deus que abençoe cada um de vocês, que levou um quilo de arroz, cinco quilos de feijão, que levou dinheiro, que levou fralda. Você que sentiu realmente que era preciso mudar a vida dessa família. Nosso muito obrigado em nome do Jornal do Meio Dia. Que Deus abençoe todas as pessoas, porque esse garotinho aí, com certeza, vai estar agradecendo também.